As autoridades do Bangladesh conseguiram retirar mais 45 subviventes dos escombros de um edifício que ruiu na quarta-feira nos arredores da capital. As instalações que albergavam vários ateliês da indústria textil tinham-se desmoronado na quarta-feira depois de vários trabalhadores terem alertado para as fissuras no edifício de oito andares. O número de mortes ascende agora a mais de 273, a maioria mulheres, quando as equipas de resgate detectaram cerca de 20 sobreviventes numa zona de difícil acesso entre os escombros. O responsável das equipas de salvamento reconhece que ainda há muitos sobreviventes entre os escombros que tentamos agora retirar. O incidente volta a revelar as precárias condições de trabalho no país onde a indústria textil internacional beneficia dos custos de mão de obra mais baixos do mundo. As autoridades prometeram hoje levar a tribunal o dono do edifício que se encontra em fuga.